Bom dia, meu nome é Yara. Tudo começou com um livro de ciências. Estou lendo suas páginas e encontramos um novo e curioso mundo que existe em cada um de nós. Falamos sobre vários assuntos, como os sistemas, o muscular e o esquelético, por exemplo. Nossas primeiras tradições foram de medo com que poderemos encontrar, vergonha e curiosidade. Esse estudo acabou despertando o desejo de medicina em cada um de nós e em alguns de nós. Tudo começou quando a nossa professora dividiu a gente em grupos, onde cada um ficou responsável por trazer uma pesquisa do nosso corpo. Depois, uns dias seguintes, a gente reuniu todos em grupos para demonstrar a pesquisa. Um pouco depois, a gente mostrou todas as pesquisas e viu uma que estava melhor. Ou a gente foi pegando parte de uma pesquisa para formar uma pesquisa só. Nisso, a gente trabalhou com os iPads para colocar essa pesquisa dentro deles. Isso foi quando a gente trabalhou com o pessoal da TR. Um pouco depois disso acontecer, a gente colocou o que a gente sabia no nosso caderno de português, ou o PRT. Aí, em todas as nossas aulas de ciência, a gente estava muito curioso para saber um pouco mais disso. Foram feitas muitas perguntas, teve muitas risadas, muitas coisas para compartilhar com todas as pessoas. Mas, afinal, agora a gente está aqui, perto da amostra, e agora sem nenhuma pergunta, porque não tem mais o que responder. Porque a gente já sabe de tudo. E teve muitas escritas, muitos textos, mas agora já acabou. Como sabemos, a tecnologia está presente no nosso cotidiano. Pois, antigamente, até o ano passado, nós não utilizávamos o iPads para fazer nossas produções. Essas produções eram feitas à mão, porque demoravam muito tempo para terminar. Mas, agora, com o uso do iPad, terminamos em menos tempo e temos mais recursos na nossa enciclopédia. Como a imagem, para demonstrar o que queremos falar ou passar ao leitor. O áudio, para explicar. E, também, entramos em um novo mundo, o mundo da tecnologia. Aprendemos a utilizar aplicativos novos, como o Google Creator. E, também, pesquisar imagens, gravar áudios e outros. Ou seja, já vamos utilizando a tecnologia a favor da nossa educação. Além disso, todos nós nos reunimos e utilizamos aquela máquina incrível. Uma das coisas que nos ajudou, também, para fazer as coisas que a gente fez, para mostrar, foi o iPad. Com ele, a gente pôde fazer textos e tudo. A gente, também, misturou mais duas matérias com a da ciência, que é a arte, confeccionando as maquetes, e português, confeccionando enciclopédia. No decorrer do nosso projeto, fizemos várias experiências que ajudaram a ampliar o nosso conhecimento nos sistemas do corpo humano. E vocês, pais, poderão apreciar algumas de nossas experiências dentro de sala. Nós sabemos o quanto é importante nos prepararmos para os desafios da vida. Trabalhar em grupo nos ajuda a interagir com um amigo, porque quando você tem uma informação e fala com um amigo, você adquire um novo conhecimento e pode falar com outras pessoas que têm dúvidas. O objetivo dos ensaios era nos deixar, de fato, mais seguros, diante de um conhecimento que aprendemos de maneira mais sistematizada. Antes de finalizar, gostaríamos de socializar com vocês, pais, que a produção da enciclopédia foi uma escolha de um dos coordenadores da Apple, para ser apresentada no evento Bete Brasil ETAR, em São Paulo. E a nossa escola levou essa produção para esse evento, para representar nosso nome em relação à tecnologia educacional. Então, faríamos muito agradecer, inicialmente, à equipe do setor da tecnologia educacional, que nos orientou para que a nossa produção ficasse brilhante. E também as nossas professoras, que nos ajudaram nas maquetes, na construção de todas as coisas que nós fizemos. Aproveitem e apreciem. Esperamos que gostem, valorizem e valorizem, pois fizemos isso com muito carinho e dedicação. Agradecemos a sua presença.